O que a inteligência artificial pode fazer até melhor do que o ser humano? Então vamos lá, me acompanha aqui. Se considerarmos que a variável inteligência depende da atenção, da nossa capacidade de memória e da capacidade de pensamento, podemos supor que quanto maior a capacidade de atenção, quanto maior a capacidade de memória e quanto maior a capacidade de pensamento, maior será a inteligência. Veja bem que na questão da capacidade de atenção, dentro do próprio VISC, a gente acaba avaliando bastante pela memória operacional e dentro do VISC também a velocidade de processamento é um indicativo também que faz parte do pensamento. Quanto mais informações a gente consegue processar, provavelmente maior a nossa inteligência também. E vamos comparar então o ser humano com a máquina. Será que quem ganha aí nas questões desses atributos que a gente está falando? Será que o ser humano consegue armazenar mais informações do que uma máquina? Eu acho que não. Será que o ser humano consegue ter uma memória operacional, consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo para armazenar informações num curto período de tempo mais do que a máquina? Será que o ser humano consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo? Aquele ser humano que se diz que é multitesta, que na realidade não é multitesta. Ele acaba trocando rapidamente de ações, de tarefas, mas na realidade ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então o ser humano tem uma atenção mais reduzida. O computador consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Será que o ser humano tem uma velocidade de processamento de informações maior do que um supercomputador, do que um computador, às vezes até domiciliar? Será que a gente consegue competir em relação a isso? Acredito que não. Ou seja, em relação a essas informações, a esses atributos que influenciam na inteligência, a gente acaba tendo uma capacidade menor do que uma máquina. Mas será que isso vai ameaçar os médicos? Olha, as pessoas escutando esses atributos ficam, ah, meu Deus do céu, a máquina vai substituir os médicos, os psiquiatras. Não, 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 gente. Não façam esse tipo de histeria. Nada a ver. Se a gente for pegar aqui, aqui é um site interessante, Real Robots Take My Job, vocês podem botar lá, bota o psiquiatra, eu botei. Olha ali, a chance de automação da psiquiatria é muito baixa, 3%. Se a gente for pegar outras profissões, o computador, o que o outro já viu, é bem maior. Então é muito baixa a chance da robótica, inteligência artificial, substituir o psiquiatra. O que é importante de se dizer? O que nos diferencia das máquinas? O que nos diferencia das máquinas? É a nossa capacidade emocional, a nossa capacidade de relação, a nossa capacidade de vínculo, de entender o paciente, a subjetividade do paciente. É isso que é o tchã-tchã-tchã da relação médico-paciente. Isso a máquina não consegue fazer. Olha aqui, o que nos torna humanos não é algo que se coloca num chip, ou que se programe, é a força do coração humano, é o que nos diferencia das máquinas. Não fui eu que disse isso, isso foi o treinador do futuro. Então vocês têm que confiar nisso aí. Certo? Então, não se preocupem, a máquina vem para auxiliar o ser humano na tomada de decisões. Ela não vai conseguir substituir o ser humano na tomada de decisões. Então esse artigo aqui, bem interessante do Kyle Cartes, fala against the eye doctor, why artificial intelligence should not replace physician judgment. Desculpa, meu inglês. E que ele fala aqui, care must be understood holistically. Certo? Então o cuidado tem que ser entendido de uma forma integral. Não só acertar diagnóstico e tratamento, que talvez a sua máquina, com uma quantidade de informações grande, consiga, às vezes, predizer ou fazer, às vezes, melhor que o médico, às vezes o médico não tão muito experiente. E talvez a sua máquina consiga fazer. Mas o cuidado, a relação, entender a resolução de problemas, mas a questão de resolução de problemas, principalmente complexos, isso a máquina não consegue fazer. Então não se apavora. Então hoje falamos aqui no Biptec sobre o que a inteligência artificial consegue até fazer melhor que o ser humano. E eu vou deixar vocês aí com uma pulguinha atrás da orelha, porque semana que vem a gente vai abordar o seguinte tema. Será que a forma como a gente passa caso, discute caso, será que ela não é sujeita a viéses? E será que a tecnologia não pode nos ajudar a conseguir registrar melhor os casos dos pacientes que a gente atende? Certo? É isso que a gente vai falar no próximo capítulo. E lembrem de se inscrever nos grupos de WhatsApp, e ainda temos espaço aí para o cadastro inicial no Biptec, na versão alfa ainda. Certo? Um abraço a todos.